Música Restando 25 dias para o início do campeonato estadual da segunda divisão, Mossoró Esporte Clube e Baraunas vêm intensificando seus trabalhos de olho na estreia. As duas equipes jogam no dia 1º de outubro, pela primeira rodada desse campeonato tão importante para os dois clubes nessa temporada de 2023. Primeiro sobre o Baraunas, a equipe anunciou alguns reforços e o primeiro trabalho, a primeira atividade nesse momento aconteceu na manhã desta terça-feira, lá no sítio Floranha, na Toca do Leão, onde o treinador Alexandre Dantas fez um trabalho, uma atividade, um treinamento com os jogadores do elenco que já estão aqui em Mossoró. E foi uma espécie de apresentação, onde os jogadores puderam se conhecer, também conhecer o técnico Alexandre Dantas e iniciar os trabalhos do Baraunas para a segunda divisão. Já aqui no MEC, uma novidade, o zagueiro Wallace, ele que já esteve no MEC em outras temporadas, estava vestindo a camisa do Potiguar no primeiro semestre, agora tirou um período de férias no Rio de Janeiro e se reapresentou na tarde desta terça-feira, aqui no CT do MEC. O Wallace deve formar a dupla de zaga com o Vitor Souza, um jogador que possui uma certa experiência, tem 29 anos, erradicado aqui em Mossoró. Então, uma das últimas novidades do MEC que já vem trabalhando ao longo dos últimos meses, inclusive já realizou um amistoso e venceu por 3 a 0 no último sábado, contra uma equipe lá de Fortaleza, da capital cearense. Então é Baraunas e MEC buscando aprimorar os seus elencos. O MEC que já vem com o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses e o Baraunas que montou o seu elenco e teve o seu primeiro treinamento na manhã desta terça-feira. São duas preparações um pouco distintas quando se fala sobre o tempo desenvolvido de trabalho, mas que a meta dos dois clubes é uma só, subir de divisão. Que pena que só sobe o campeão, então um vai ter que subir e o outro vai permanecer na segunda divisão estadual. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí